A gente acha muito importante fazer mais vínculos, mais relações com os movimentos sociais do mundo. Ocupar o movimento bem em vários países, na Europa, nos EUA, sobretudo. A gente está querendo muito falar, aprender, fazer encontros com os povos de outros países e sobretudo do sul global. A gente acha muito importante fazer mais trocas de ideias e aprender coisas como estão fazendo as coisas aqui. Então, agora a gente sabe que tem vários processos globais relacionados com o Rio mais 20. A gente está aqui para aprender disso. Eu, antes de estar aqui, não sabia muito disso. Na verdade, as pessoas lá no Ocupar Londres não sabem muito o que é o Rio mais 20. Muita gente nem sabe o que é o fórum social. Então, eu estando aqui, é uma oportunidade de aprender, falar, para depois voltar lá e falar com o pessoal sobre o processo aqui e tratar de organizar juntos. Então, a gente está muito animado de estar aqui, de aprender e, sobretudo, de conhecer os movimentos sociais aqui e trocar ideias e experiências.